Quem disse a você que a sua vitória não vai chegar? Quem foi que disse que você não vai prosperar? Ei, deixa eu profetizar na sua vida. Ainda antes de findar esse ano aí, de 2021, o meu Deus vai fazer o sobrenatural na tua vida. Relaxa, rapaz. Descanse e confia. Quem te prometeu é fiel para cumprir o que ele te prometeu. Ele não mente, ele não dorme, ele não tosqueneja. E ele me trouxe aqui para te dizer, descanse o seu coração, você pediu uma confirmação. Porque em oração tu perguntas ao Senhor, eita, meu Deus, será que vai findar o ano e nada vai mudar na minha vida? Será que vai findar esse ano e nada vai acontecer na minha vida, na minha história? Na história dos meus, na minha casa, na minha família? E Deus está dizendo, vai acontecer ainda antes de findar o ano. Ei, eu faço tudo e todas as coisas, basta eu querer, basta eu ordenar. E o impossível e o sobrenatural acontece. Aqueles israelitas, aqueles hebreus estavam com medo do exército que o perseguiam. Eles achavam que o mar não ia se abrir. Eles viram o mar se abrir. Viram o primeiro milagre. Depois eles ficaram com medo de quem estava vindo atrás deles, com medo de morrer. E a Bíblia diz que Jeová, ele fecha o mar depois que o teu povo passa em terra cega. E quem estava perseguindo o povo de Deus morre. Sabe o que é que Deus me trouxe aqui para te dizer? Sou eu quem labuto com os teus perseguidores. Sou eu quem labuto com os teus adversários, com os teus inimigos. Você só tem que descansar. O abrir do mar pertence a mim. Só vai caber você passar. E quem vem atrás lhe perseguindo, eu lhe garanto. Eu vou dar um sumiço. Assim te diz o Senhor. O mesmo Deus dos israelitas. O mesmo Deus dos hebreus. O mesmo Deus de Abraão. De Isaac e de Jacó. Ele ainda é o mesmo. Ele trabalha da mesma forma. Não se engane, não. Ele mata sem dar explicação. E ele fere e para ele não dá nada. Então descansa porque você tem um responsável. Que ele peleja por ti. Deus te abençoe.